Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Genshin Zera e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu trago pra vocês quem são os 10 personagens mais fortes da história do Genshin Impact. Eita que lá vem treta! Então, sem mais delongas, fica confortável aí e vamos comigo nessa. Solta a vinheta! Antes de começar essa Thailish aqui, eu preciso dizer pra vocês que essa é a minha opinião. Então você tem todo o direito de discordar ou concordar, enfim. Quais os critérios que eu tô usando aqui? História, óbvio que é o principal, e um pouco de gameplay também. Porque, claro, se o personagem consegue fazer isso na gameplay, quer dizer que na história ele também consegue, né? Vamos continuar aqui o negócio. Primeiro, quem merece estar nessa lista? É claro que o Zong Lee, né? Eu esqueci de falar uma coisa também, eu não vou deixar aqui em ordem, tá certo? Os que eu for encontrando aí, eu vou botar na posição. Então, o Zong Lee, claro que ele merece estar nessa posição entre os 10 mais poderosos personagens. É o Arconte Geo, um deus extremamente poderoso que lutou durante a Guerra dos Arcontes. Venceu vários deuses como Ozial, o Mestre Drushial, enfim. Tinha um dragão de estimação de Geo, o Asdaha, o homem era muito forte. Controlava o elemento Geo, claro, ele é uma Conte Geo, com o máximo de perfeição, porque ele tinha Gnosis, que permite o usuário a manipulação máxima desse elemento. Além de que ele também manipulava Jade, fazia Pássaro de Jade, Pássaro de Geo, Lança de Pedra do tamanho do mundo. Meu irmão, o Zong Lee é um dos personagens mais fortes da história, não tem o que contestar aqui. Éter e Lumine, os gêmeos, sim, eles merecem estar aqui. Eu sei que eles estão com o poder deles selado. Depois que eles lutaram com a deusa, a gente ficou com o poder selado, né? Os gêmeos, o protagonista, ficou com esse poder selado. Eles merecem estar aqui por quê? Irmão, lutou contra o Childe, que estava utilizando uma visão, uma ilusão e um pouco do poder do abismo ali, e venceu. Eles manipulam atualmente dois elementos, o elemento anêmico e o elemento gel. Eu diria que eles têm ali um poder quase de um arconte, ou até mesmo um superior. Claro que quando eles recuperarem tudo, né? Mas agora, eu diria que eles poderiam estar ali próximos. Enfim, os gêmeos merecem sim essa posição aqui entre os 10 personagens mais fortes. Não tenho dúvida disso. Venti, o arconte anêmico. Bom, Venti merece também estar aqui nessa playlist. Por quê? Porque o Venti é o deus do elemento anêmico. O cara tem o controle total desse elemento. Venceu. O Decarabian, claro que com a ajuda do pessoal lá, mas venceu. Bom, Genshi Zera, mas o Venti perdeu pra se ignorem. Então, a senhora, ele é fraco, não sei o quê. Bom, tem umas coisas ali. Dizem que o Venti, ele ficou, tava meio ali, adormecido, ficou adormecido por um tempo. Os poderes dele foram selados, enfim. Não se esqueçam que esse menininho aí simplesmente varreu uma montanha por completo, né? No passado, quando ele tava reestruturando o monstache. Foi soprando, sai gelo pra tudo que é canto. Ele reestruturou a nação. E é um arconte. Então, merece estar aqui nesse top 10. Albedo, jovem menino de Caerian. Homúnculo. Jovem, extremamente inteligente, o Albedo. Além de que o ponto principal do Albedo nem é a visão gelo, né? Que é uma coisa que ele nem tava muito afim. Mas sim a alquimia. A alquimia de Caerian, né? A arte de queimia. Uma arte extremamente poderosa. Pode dar vida às coisas. Enfim, não duvidei do potencial da alquimia. E o Albedo domina ela muito bem. Eu até fico pensando até que nível ele pode criar vida. Porque dá pra ver que ele fez uma flor ali. Um dragato mal feito e tal. Mas eu acho que esse cabo pode fazer coisa mais insana ainda, viu? Então o Albedo merece estar aqui também. O próximo. O menino Tartaglia. Meu irmão. Tartaglia. Jovem lutador. Derrotava exército quando era mais novo. Tem visão de Hydro. Tem ilusão elétrico. E além de que tem aquele seu modo do legado do mal, né? Que permite ele usar a visão e a ilusão ao mesmo tempo. E também um pouco do poder do abismo. Por quê? Porque a mestre dele tem relação com esse poder do abismo, né? E essa técnica veio dela. Então ele consegue também usar um pouco ali do poder do abismo. Nesse modo. Sem dúvidas o Childe merece essa posição aqui. Próximo. Xiao. O guardião Yaksha. Xiao é um Yaksha. Um adepto de elite. Merece também estar nessa posição. Além de que ele é um Yaksha, né? Guerreiros formidáveis. Também possui visão do elemento Anemo. O cabo passa dia e noite lutando contra restos de deuses. Ele sobreviveu também na época lá que o miasma estava se espalhando por Liu Wei. Aquele doideira todo de monstro e tudo. Enfim. O Xiao é muito forte. Além de que os adeptos já são fortes por si mesmo. Ele é um Yaksha. Que é um adepto de elite. Que é mais forte do que o normal. Ganyu. Ganyu. A cococabra. Merece também estar aqui. Por quê? É um adepto. Mas não só isso. A Ganyu participou de guerras também, né? Ela não nasceu igual a Yanfei. Em uma época de paz. A Ganyu nasceu em uma época de cacete mesmo. Ela estabeleceu um contrato com o Zhongli, né? O Arconte em gel. E lutou muito. Ela é um adepto muito poderosa. Meio humana. Meio adepto. Não tenho o que falar. A Ganyu merece estar nessa posição. Eula. A rainha Eula. Descendente do clã Lawrence. A Eula. Sabe dançar. Sabe cozinhar. Sabe tudo. E o principal. Sabe lutar muito bem. O Varca mesmo diz que ela é ali comparável a Jean. A Jean. Eu vou falar sobre ela já já, né? E ela vai entrar aqui também. Então, a Eula é uma personagem muito poderosa. Ela até venceu um Varca uma vez. Claro. Calma, calma, calma. Claro que ela diz que quando ela venceu o Varca, ela fala que o Varca ali tava brincando e tal. Enfim, a Eula é uma personagem muito poderosa de Mondstadt também. E merece estar nesse top 10. Próxima personagem. A Jean. Tava falando dela agora. É integrante do clã Gunhilden. Um clã de espadachins extremamente respeitado em Mondstadt. A Jean já foi considerada como sendo uma das melhores espadachins da nação. Não tem o que falar dela. É a grão-mestre. Respeitada também pelo próprio Varca. Que é o cara brabo de Mondstadt. Enfim, a Jean merece essa posição aqui também. E pra encerrar, bom... Tá aqui o Eta e o Alumínio, mas eles só são um, tá certo? Então vai fechar no 10 agora. O jovem Diluc Hagnin V. Meu irmão, o Diluc é forte sim. Diluc solo. Ele foi capitão da cavalaria do exército de Mondstadt. Da ordem de Favonius. Muito jovem. Ganhou uma visão jovem. Meu irmão, já teve ilusão o cara. Já derrotou várias bases de Fatui. Enfim, não tem o que falar do Diluc. É um cavaleiro muito poderoso. E basicamente, esses são os personagens que eu acho que são mais fortes dentro da história. Mas eu vou dizer pra vocês. Eu tenho que fazer aqui uma aba de menção de honrar aqui alguns personagens. Por quê? Porque, meu irmão, é difícil estabelecer só 10, né? Então eu vou botar alguns aqui que eu acho que merecem ter essa menção, né? Honrosa. Beidou. Beidou derrotou, derrotava vários monstros, varinhos. Sem uma visão. A bicha é forte também. Clay. Vocês sabem, a Clay. A Clay, eu só não boto ela aqui dentre os 10 mais fortes. Porque ela tem poder, mas ela é uma criança, né? Ela não tem muita noção das coisas. Mas se, por exemplo, a Clay fosse mais velha. Sei lá, da idade da Jean. Ou do Diluc aqui, sei lá. Do Albedo. Eu, com certeza, eu botaria a Clay aqui. Eu só não boto ela por conta da idade. Ela é muito jovem. Então eu tô levando em consideração também capacidade intelectual. De pensar, enfim. Em uma luta. Não é só poder, né? Você tem que ser um pouco inteligente também. Kiki também, eu acho que merecia essa menção honrosa. É um adepto. Ela tem energia de adepto. Já era forte. Antes mesmo de ser uma zumbi. Ela já desceu o cacete na galera lá. O Rui Ladrões, uma vez, foi tentar roubar ela. Ela desceu o cacete. Então, eu quis colocar também, fazer essa menção aqui. A Kiki também. E também eu não posso deixar de falar da Lisa e da Mona. Duas magas, eu vou chamar assim. Extremamente insanas. Com um elemento... Controlam muito bem os seus respectivos elementos. A Lisa. Por que eu boto ela aqui? Porque ela foi considerada como uma das melhores alunas da Academia de Sumério, meu irmão. Isso não é pouca coisa não, viu? Só os top dos top estão lá. Os magos lá, enfim. Os estudiosos estão lá. Então, a Lisa merece estar aqui. E a Mona, que simplesmente, ela é discípula da rival da Alice, né? Então, para ser rival da Alice, a mestra da Mona tem que ser muito forte. Respectivamente, a Mona também é. Tem essa questão da astrologia dela, né? Que ela domina. Enfim, dá para perceber que a Mona também é um personagem bem forte. Eu só não colocaria ela aqui no top 10. Bom, pessoal. Então, é isso. Não fiquem ofeguidos aí se seus personagens não apareceu. Essa é a minha opinião, tá certo? Do que eu li sobre a história. Se vocês quiserem, eu posso até fazer uma Thailish assim, no geral. E botar aqui os personagens, sei lá, como o povo faz. S, A, B. Se vocês quiserem, eu posso fazer isso. Deixa aqui nos comentários se você quer ou não que eu faça isso. E aí, no caso, eu ia envolver todos os personagens, né? Enfim, então é isso. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua participação até aqui. Por favor, não se esquece aí de esmagar esse like. Se inscrever no canal se você não é inscrito. Ativar as notificações. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por tudo. É isso. E até a próxima. E ativar as notificações. E aí E aí E aí E aí E aí E aí